Apesar do adiantado da hora, acho que a gente pode abrir rapidinho para perguntas e respostas. A gente vai procurar responder, se depois começar a ficar muito tarde, a gente abre lá, está à disposição de vocês, de segunda a sexta, pessoalmente, por telefone, por e-mail, mandem suas perguntas. A gente vai abrir, então, agora, se alguém tiver alguma pergunta para perguntar para qualquer um dos palestrantes, por favor. Tem uma da internet já. Já chegou. Internet é rápida e o pessoal fica forçando. Doutor Paulo Vitor, e o Radicute? Pode, bem. Então, olha. Obrigada mesmo pelos esclarecimentos. Eu não sabia que tinha tanto estudo. Tem. 306. Muito bom. Obrigado. Muito bem. Na internet tem duas perguntas. O Paulo, eu estou com a direção do SUS, eu estou mandando o e-mail para ajudar na campanha. Isso aí, eu posso ter seu telefone? Pode, pode. Então, quando o Paulo está explicando, tem uma pergunta e o Radicute. Aí o Paulo está pensando já, quando está escrevendo ali. E uma outra condição, que foi feita na pergunta, se esse tipo de estudo, como que é feito, ele é o mais adequado, ele é o mais correto. Ou seja, passando por aquelas fases. Laboratório, in vitro, depois modelo animal, fase 1, que é segurança, fase 2, de paciente, fase 3, duplo cego, randomizada, essa fase. Fase 4, para efeito adversos. Porque isso demora muito tempo. Vocês viram lá o número de medicamentos? Aí ficam quase algumas dezenas ou algumas unidades só no final. que ficam. Essa é a forma mais correta de se fazer. Nós ficamos atrelados ao tempo. Nós não temos tempo a perder. Mas, por outro lado, tem a segurança. Lembrem-se da minociclina. A minociclina, aparentemente, era um antibiótico, tranquilo, sossegado, que já tinha em prateleira de farmácias, que as crianças utilizam por causa da acne. E para diminuir o processo bacteriano, utilizamos aquela medicação também. Bem, aparentemente inócua seria. Só que ela acelerava a evolução da doença. Então, a pergunta que é feita é esta. Se tem uma forma mais adequada para se fazer pesquisa. Mesmo porque, dentro de um grupo de pessoas que estejam sendo tratadas, de repente tem alguém que responde à medicação. Ela estava pior, e de repente a medicação fez com que ela ficasse melhor. Só que, como essa pessoa está dentro de um grupo, e o grupo não respondeu, o remédio não é registrado. Só que aquela pessoa poderia ser beneficiária daquela medicação. Será que é a melhor forma de se fazer esse tipo de análise? Nós não estamos atrelados a esta forma tão rígida. Vou fazer essa pergunta para Vladimir. Primeiro, Paulo Vitor. Rádio e CUT. Bom, quanto à questão do Rádio e CUT, realmente existem estudos, que acho que até estava em algum dos meus slides, ele listado lá como um dos medicamentos de fase de estudo, mas ainda não há nenhum estudo publicado com algum dado oficial de que realmente melhore algum desfecho em ela. Eu acho que o grupo que está estudando ele deve estar fazendo análise estatística, comparando ainda com o outro braço do estudo, para realmente saber se ele tem um efeito benéfico ou não. Quanto à forma do mecanismo do remédio, ele vai tentar atuar tanto naquele mecanismo que a gente acha, que é a produção de espécies reativas de oxigênio, que levaria a toda uma degradação do complexo de proteínas no neurônio motor, bem como de toxicidade imediada por neurotransmissores. Mas até onde eu li, ainda não tem nenhuma conclusão de quanto benéfico ele seja. Como nós estamos em família, então é interessante a pessoa se identificar e a pergunta feita. Meu nome é Milton Campanário. Eu sei que, pelo que eu li, o Radicute já está aprovado no Japão, e está para ser aprovado por FDA, já passou pelas quatro fases, e eventualmente no Brasil também está sendo estudado para introdução no mercado. Em relação a esta situação, é um cuidado. A molécula, ela está aprovada no Japão, é verdade. O trabalho feito, ele foi realizado por algumas enfermidades. Acidente vascular cerebral, esclerose lateral amiotrófica é uma outra, Parkinson é outra, Alzheimer é outra. Então, são quatro enfermidades. A que se provou que tem alguma utilidade, é para acidente vascular cerebral. Mas nós não temos ainda a comprovação da eficácia dessa medicação para a esclerose lateral amiotrófica. Quando a droga é aprovada, significa o seguinte, pelo menos ela é segura. Pelo menos nisto. Mas não significa que nós possamos utilizar para outras coisas. E o registro da bula, ele não foi feito um registro para a esclerose lateral amiotrófica. Pode ser que nós descobramos outros efeitos da medicação na evolução depois. E esse é o cuidado grande. Por que estou colocando isto? Aqui é uma pergunta de internet. Porque há pessoas que querem trazer a medicação. E para trazer a medicação precisa de receita. Mas será que eu estou utilizando a medicação certa para a pessoa certa? Com um custo que não é pequeno. Todo remédio novo, quando sai, o custo é muito alto. Muito alto. E nós, em relação à esclerose atramiotrófica, somos bombardeados por condições novas que aparecem na internet. E assim foi. Dieta, não sei de onde, que veio num canto. Célula tronco. E vai embora. E nós somos expostos a uma condição de insegurança, de necessidade, de tempo. Às vezes, desespero. Desespero é sem esperança. Então a gente não pode perder esperança. E dentro dessa condição, vendemos casa, automóvel, rifamos uma porção de coisas para buscarmos algo que vai favorecer a alguém. Mas será que vai favorecer a quem deve ser favorecido? Quer completar alguma coisa do Radicute? Só para complementar. Do Radicute mesmo, no Brasil não há nenhum estudo sendo feito com essa droga. Ela não é nenhuma droga que exista no nosso mercado. E quanto à questão realmente do mercado japonês, ela é uma droga que é liberada para uso. Tudo já foi testado em várias condições. Mas o efeito para ela ainda é muito duvidoso. Tanto que vai ter no Congresso um grupo japonês que vai apresentar o estudo que foi conduzido lá. Mas é um estudo que ele não é enfático em dizer que aumenta a sobrevida. Eles mesmo falam que em um pequeno grupo de pacientes que foi testado, houve uma melhora quando associado ao rilusone aumentar a sobrevida. Mas que precisa mais estudos para comprovar realmente esse efeito benéfico. Vai ser apresentado em Orlando agora em dezembro. para o estudo que foi conduzido por eles. Mas eles mesmos ressaltam que talvez seja necessário um estudo maior, com um número maior de pacientes, para realmente ver se esse efeito é real no que fala da esclerose lateral amiotrófica. Mas até da questão de estar algum estudo atualmente nos Estados Unidos envolvendo essa droga, nenhum. Quer falar, doutor Vladimir? Acho que respondendo aqui a questão levantada pelo doutor Akari, eu acho que a grande dificuldade em relação aos estudos relacionados a ela, uma é relacionar, colocar pacientes em etapas, em fases diferentes relacionadas ao momento do diagnóstico, dentro do mesmo grupo, e avaliar esses mesmos pacientes ao longo do tempo. Então, apesar de diferentes referências relacionadas a estágios da doença, tudo que foi feito, tem sido aplicado nos estudos mais atuais, isso não é uma coisa unânime e não é uniforme entre os diferentes estudos. Então, isso dificulta bastante. Outro aspecto é chamar ela diferentes condições apenas referidas pela sua manifestação clínica. A base, como foi comentada do ponto de vista ambiental e genética, dessa interação é muito diferente. Então, por exemplo, a ela relacionada à base genética pelo C9-ORF7-2, o principal gene, tem uma clínica e uma evolução totalmente diferentes, por exemplo, da ela relacionada à forma tipo 2, da alcina, que é uma forma do jovem, que tem uma evolução bem mais longa. Então, a diferença é essa. tanto que nos estudos coloca-se ela com predomínio de neurônio motor superior, ela com predomínio de neurônio motor inferior, ela sem envolvimento bulbar. São coisas de característica totalmente diferente. E nos estudos mais antigos, tudo era colocado junto, num grupo só. Então, essa é a característica de individualizar cada um dos pacientes na medida de adotar as questões terapêuticas. É aquela história, igual para hipertensão, existe o perfil do paciente que eu vou optar por uma medicação. Por outro lado, tem paciente que eu posso dar quanto for de dose do medicamento que ele não responde. Então, essa é uma das características desses estudos. A outra é que sempre existe uma limitação importante quanto ao momento da introdução do paciente para a questão de entrar no estudo clínico. Os antigos critérios de escorial, eles tinham uma limitação muito grande no sentido de o paciente clinicamente definido apenas entrar dentro do estudo. E com isso pegava-se o paciente dentro do processo de diagnóstico e evolução da doença, às vezes muito lá para frente. Às vezes a questão eletroneormiográfica para a detecção fosse em algum momento mais importante para determinado paciente do que a questão propriamente clínica. Então, é o somatório dos dados que é importante. daí vieram os outros critérios que a gente utiliza, os critérios de AUAGE e assim foi, as coisas vão melhorando. E eu acho que é daí que vai sair a nossa conclusão para os novos estudos, né, doutora Cari? Acho que é essa interação da questão da base genética, dos critérios diagnósticos, de quem entra no estudo, os critérios de inclusão e de exclusão que são importantes quando se inclui um paciente dentro desse processo de avaliação. Então, é esse conjunto que é importante. Alguém mais tem alguma questão? Nós estamos gravando todas as bobagens ditas. Qual a diferença? Nome, nome. Boa tarde. Qual a diferença do gabapentina e do riluzol em relação a oela? Meu nome é Jane. A Jane fez uma pergunta. Quem quer responder? A gabapentina, no sentido do uso relacionado à esclerose lateral miotrófica, ela tem um objetivo mais relacionado à questão sintomática da doença. Então, relacionado a dor, espasticidade, é uma medicação que pode ter esse objetivo no uso. O riluzol, como foi separado, por isso teve a aula da parte sintomática e da parte específica, o riluzol entra para a questão específica, objetivando diretamente a questão de sobrevida. modificador de doença. Já a questão da gabapentina é uma medicação que tem o objetivo de controlar sintomas. Então, a dor, a própria espasticidade, a rigidez associada, então, entra nesse sentido. Essa é a diferença. A associação dos dois é geralmente quando existe o componente dos dois. Tem a rigidez e o tratamento da doença de base. Então, para ela. Vou fazer uma pergunta para três pessoas. Wagner, por favor. O que vocês imaginam que vai acontecer em relação à parte terapêutica daqui a dez anos? Do ponto de vista sintomático, da doença de base e da comunicação. Daqui a dez anos. Como vocês imaginam o paciente? Ou se haverá paciente? Bom, acho que eu já até comentei indiretamente, mas eu acho que daqui a dez anos eu vejo os pacientes com ela, eles na verdade recebendo um coquetel de medicamentos que seja capaz de atuar em vários mecanismos que levam à degeneração do neurônio motor, e não mais só o rilosol. Acho que num prazo de dez anos talvez essa vai ser uma tendência que vai ser cada vez mais adotada. Pode ser que seja uma tendência benéfica que vai trazer algum benefício ou não, mas eu acho que cada vez mais são terapias combinadas, tanto do ponto de vista com medicações, fármacos que a gente já conhece como outros que vão surgir, como também uma combinação com terapias que a gente diz celulares ou genéticas, uma combinação de oligonucleotídeos com medicamentos e transplante de células-tronco. Acho que do ponto de vista da questão de terapêutica sintomática, eu acho que a experiência vai ser cada vez maior, do ponto de vista, por exemplo, da nossa equipe. Seguramente aquilo que era feito há dez, quinze anos atrás com doença do neurônio motor, se é que se chegava ao diagnóstico de um caso de doença do neurônio motor naquele momento, seguramente essas medidas vão ter bastante modificação. Um dos exemplos que dá para citar é o seguinte, muitos desses medicamentos têm sido empregados com o objetivo isolado de serem medicações com o objetivo de modificar a história natural da doença, podem se mostrar benéficos para alguns subgrupos de pacientes. Então, por exemplo, alguns medicamentos podem melhorar a questão da força na questão respiratória, eles são medicamentos que podem melhorar a questão da fadiga, então isso é uma coisa que eu vejo como perspectiva bastante importante. A aprendizagem no dia a dia e nesses estudos com análise dos subgrupos vai proporcionar que a terapêutica seja direcionada. O perfil desse paciente é de uma fraqueza relacionada à questão diafragmática. óleo de uma forma totalmente diferente ao paciente que não tem esse componente, por exemplo, em relação ao marcapasto diafragmático. Então, é o conjunto, é individualizar o tratamento, não existe, né, doutor Acari, uma receita de bolo de ganhou o diagnóstico, segue-se desta forma. E o tratamento do início não é igual ao tratamento do final, em termos de ao final de um ano, dois anos de tratamento, não é estático, as coisas são bastante dinâmicas, essa é a perspectiva do ponto de vista sintomático, acho que é essa linha. Do ponto de vista tecnológico, e não existindo uma forma de tratamento, de melhoria da qualidade de vida, em sendo dependente da tecnologia, a gente observa duas linhas, uma delas são dispositivos neuroestimuladores, que a gente chama, que provavelmente vão ser implantados e vão estimular eletricamente e interagir com o sistema nervoso a fim de melhorar inúmeras funcionalidades, características fisiológicas. Outras é o ambiente inteligente, nós vamos ter casas com maior índice de automação, casas com aparelhos de linha branca, que eu vou falar que são geladeira, micro-ondas, as coisas com maior índice de capacidade de inteligência em algoritmos para facilitar a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos ter também quase que certo, inclusive a gente já está observando hoje que alguns pacientes já estão necessitando desse tipo de tecnologia, que são aqueles capacetes que interpretam algum tipo de sinal neurológico e ele interage com o computador, o que a gente chama de brain machine interface. Então, provavelmente daqui a 10 anos nós vamos ter um ambiente altamente automatizado, inteligentes, para dar suporte à qualidade de vida para essas pessoas e que se por algum motivo esse paciente não conseguir se comunicar por um treinamento e por um desenvolvimento correto da forma de você gerar as imagens mentais, ele vai conseguir acionar e desacionar os mecanismos de um modo geral que existem dentro de uma casa. Essa pergunta foi feita para mim em um desses momentos. com certeza, por isso que eu devolvi a pergunta para vocês. Ela foi feita. E é interessante porque o primeiro contato que eu tive com algum paciente com esclerose lateral amiotrófica foi em 1982, no meu R1. Eu não tive nenhum paciente durante o curso médico, não sabia. E quando eu o vi, eu vi esse paciente no meu R1, pedi para ele vir, era no plano de socorro, ao ambulatório, ele conseguiu marcar consulta três meses depois e não gostei daquilo que eu estava vendo, pela evolução da doença. Seis meses depois, eu não gostei também. Aí eu cheguei para o meu chefe, na época, e eu falei, eu não quero atender mais pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E ele respondeu de uma forma curta e grossa, você não está preparado para ser médico. Direto. Você vai ter que ler esse livro. e ele trouxe o livro. E deu. E isso era uma quinta-feira e na segunda-feira eu gostaria de tomar o ponto. O belo professor da situação. E realmente, o livro não tinha nada de medicina. Nada de medicina. O livro era só, simplesmente, como ser médico. Mas o título não era este. Era como ser gente. O título não era este. Conhecendo a si mesmo. Era o título. Então veja só como é interessante o aspecto. Conhecendo a si mesmo. Interessante esse aspecto. Chamou muita atenção. Mas, mesmo assim, eu não quis fazer meu mestrado com esclerose atramiotrófica. Eu não quis fazer doutorado. Eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. E o pós-doutorado, eu não queria esclerose atramiotrófica. Eu queria laboratório, nervo e músculo. Mas eu queria trabalhar com paciente. Eu queria Duchenne. Criança, distrofia muscular de Duchenne. E o chefe de lá deu-me a incumbência. Você não vai trabalhar com o Duchenne. Você vai trabalhar lá na associação Luguerg, com pacientes com esclerose lateral atramiotrófica. Eu falei, tudo menos isto. Pelo amor de Deus. E aí eu fui, porque eu tinha medo daquela história. Os antigos, os velhos, sabem desse reclame, anúncio. O efeito Orloff. Eu sou você amanhã. E a associação era um problema para mim. Porque o paciente chegava e aí ele via outros, já se via com aquela evolução suposta. Evolução. E como que essa pessoa se comportaria com isto? Complicado, eu imaginava. E lá foi um susto para mim quão belas eram essas pessoas. Quanto elas ensinavam. Quão importantes elas eram no sentido de mostrar a importância que eu sou único. E ao voltar para o Brasil é que veio o interesse em montarmos uma associação de esclerose lateral-miotrófica. E aquilo que eu não queria depois fazer tornou-se parte da minha vida. Em relação ao ambulatório de doenças neuromusculares, o paciente com esclerose lateral-miotrófica é o carro-chefe de tudo. Porque a doença é visível, está presente. A pessoa é visível. E a pessoa é diferente. A gente se apaixona por ela. Todos se apaixonam rapidamente por ela. E tem mais ainda. São pessoas apegadas à vida. São pessoas que mostram a vida. E mais ainda. Coincidiu em 94 com o Riluzó, que foi a primeira medicação até hoje, foi a primeira e até hoje a única, que mostra que há uma alteração na história natural da doença. Bloqueia um pouco. E esse bloquear um pouco trouxe uma porção de outras propostas terapêuticas. E torna-se a enfermidade mais rara, ela é muito rara, que tem mais propostas terapêuticas. 306 registradas. Só num site. Que é aquele. Mas existem mais coisas sendo testadas. Para uma população pequena, porque são dois a quatro pessoas por 100 mil, população pequena. Tanto que nos Estados Unidos o paciente com esclerose da terapiautrófica é disputado a tapa pelas empresas laboratórios. Porque uma vez que uma pessoa entra em um ensaio clínico, ela não pode sair. E ela está naquele ensaio clínico um ano. E o ensaio clínico é perverso. Porque ela entra no ensaio clínico, eu e o Wagner, por estatística, um entra no braço o remédio e o outro no placebo. Só que ele não sabe se é remédio ou placebo, eu não sei se sou remédio ou placebo, e o médico não sabe se é remédio ou placebo. E eu estou naquele ensaio clínico e eu estou vendo a minha doença avançando e de repente eu vejo o Wagner e a doença não avança. Mas será que ele está no remédio? Ou será que eu tenho uma evolução pior que a dele? A gente fica sem saber. Mas olha como que é dramática essa situação e as pessoas se encontram. Será que eu estou no placebo? E aí tem outra proposta de alguém lá no Japão falar, vem pra cá que eu tenho outro remédio, mas eu não posso sair porque se eu sair eu atrapalho. Estatisticamente o estudo clínico. Portanto, não é a melhor forma de se fazer ensaio clínico. Eu tenho certeza absoluta disto. E com o tempo eu tenho aprendido, foi a resposta que eu dei, eu tenho aprendido o seguinte, que não tem esclerose lateral amiotrófica de uma forma homogênea. Cada um é um e é uma doença diferente pra cada pessoa em relação a outra pessoa. Se ela é diferente, como é que eu consigo colocar tudo dentro de um pacote único e dividir? Ele comentou muito bem. Qual que é a diferença hoje que nós estamos vendo? Através desses marcadores genéticos, nós temos hoje marcadores de genes que levam à doença. Mas nem todos que têm o gene anormal desenvolvem a doença. Porque esse indivíduo tem os genes protetores de doença. Dona Natalina, provavelmente, ela tem um gene protetor. Se eu souber quais são os genes que causam, quais são os genes que são protetores, eu já tenho mais armas terapêuticas. Já me ajuda. E como que hoje nós conseguimos manipular genes sem causar doenças? Com essa técnica que o Paulo comentou do oligonucleotídeo, talvez o tratamento seja específico para o indivíduo e não sob uma forma homogênea como que a gente está colocando. O tratamento será individualizado. E qual é a forma que eu imagino que seja para isso? Tira-se pele da pessoa. Um pedacinho de pele. Porque lá na formação do embrião, está sendo formado, está sendo formado para dar esse indivíduo feio aqui? Aquele território que dá pele e que dá neurônio é da mesma região. Se eu pego um pedacinho de pele e eu coloco substâncias especiais que transformam aquela célula em neurônio, eles vão ter neurônio seu, vindo da pele, criado em laboratório. Então eu faço o neurônio dele, faço o neurônio dela, faço o neurônio de outras pessoas em laboratório. E agora eu vou testar qual é o medicamento. Daqueles 306, qual que faz crescer neurônio? Qual que faz proteger o neurônio? Como que faz melhorar o ambiente para aquele neurônio? Então eu imagino que o tratamento será individualizado através dessas condições. Mas para isto, para a célula ser célula, ela precisa de uma porção de coisas, ela precisa de um coquetel. É o que aconteceu, foi a sua resposta, o que aconteceu com a tuberculose. Controlada, 3, 4 remédios. Com AIDS, os coquetéis, 3, 4, 5, 6. Com lepra, mesma coisa. Com câncer, tumor, mesma coisa hoje. Então eu acredito que essas doenças degenerativas aconteceram a mesma coisa. E a esclerose lateral miotrófica é o carro-chefe para outras doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, que são muito mais comuns do que a própria ela. Só que é mais fácil acompanhar um paciente com ela do que com Alzheimer e com Parkinson. Alzheimer memória. Como que é o nome daquele cara mesmo? Meu Deus do céu. Meu Deus. E não aparece. Tem uma hora, de repente, aparece. Parkinson é tremor. É só eu vir a presidente lá na televisão e já começa a tremer. É que aparece. Ela sai, para de tremer. Então, ou seja, o remédio fez efeito que aparece. Então, o que tem? Brincadeira. Brincadeira à parte. Então, veja só como que é difícil fazer ensaios clínicos que se colocam. Em relação à mente brilhante que foi colocada aqui, as máquinas vão nos dominar em 2050. Você pode esperar isto. Elas vão nos dominar. Já estão dominando. Já estava com o celular já na mão. Já está lá. Olha, você não chegou em casa ainda. Não sei o que é mais. Daqui aparece. Já começa o controle. Total. Daqui a pouquinho elas vão nos ligar e desligar. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Então, nós estamos com essas mentes brilhantes. Elas serão ao contrário. Então, ou seja, a diferença do que eu vi de 94 para cá é um tempo razoável. Dá 21 anos para cá. Mas, especialmente, dos 10 últimos anos para cá foi muito grande. E essa condição muito grande é quando nós fazíamos reuniões como estas, havia um número pequeno de pessoas trabalhando. Hoje, o número é grande de pessoas trabalhando. Pessoas que estejam envolvidas nisto. E assim, como esse trabalho que o Wagner está trazendo, quantas pessoas que você conseguiu já estimular para este grupo de trabalho? Número grande. Só que nós temos uma diferença grande entre Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, eles, rapidamente, eles criam um núcleo tecnológico e aquilo que faz a diferença. Então, nós temos que fazer a diferença. E nós temos capacidade para fazer a diferença. O paciente com ela, ele é único, ele é diferente. Ele é especial. O tratamento tem que ser único, diferente, especial. O tratamento não pode ser igual para todo mundo. Tem que ser diferenciado. Meu nome é Fabrícia. Na minha família, a gente tem muitos casos de doença de Alzheimer. São sete. E são três com esclerose lateral amiotrófica. Eu queria saber se existe alguma relação genética entre as duas doenças. Sim. Ou se foi só coincidência. Com certeza não é uma mera coincidência. Deve, com certeza, existir uma base genética. Talvez essa base genética já é até conhecida. cada vez mais, como eu comentei, a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica não é uma doença só motora, como antes a gente acreditava. Hoje é uma doença que a gente sabe que tem manifestação sensitiva, cognitiva, de memória. E cada vez é descrito como um espectro, na verdade, de uma degeneração, que muitos gostam de falar que é a degeneração lobar frontotemporal. que dependendo do indivíduo, do perfil genético e do ambiente que ele tem, ele é um indivíduo que pode caminhar para uma ela, é um indivíduo que pode caminhar para um quadro de uma DFT, de uma doença de Alzheimer, enfim. O que realmente faz cada um ter um fenótipo, uma expressão clínica ainda pouco conhecida. Acho que na maioria desses casos quando tem uma história de demência, a gente sempre precisa ver se realmente é a demência de Alzheimer, porque a demência de Alzheimer acaba às vezes sendo um lugar um pouco comum, no qual a maioria dos indivíduos vão ganhar esse diagnóstico, não é a forma de demência mais comum associada a ela, a forma mais comum é a demência frontotemporal, então é sempre importante realmente ver se é uma demência do tipo Alzheimer e mesmo que seja, existe a relação genética já, tanto de Alzheimer com ela, como da FTL e outras demências, mas acho que respondendo a pergunta com certeza tem uma base genética que aí dependendo da família, do quadro clínico, da demência da ela, a gente consegue até predizer com alguma certeza qual é essa base. Gostaria de comentar que assim, o que antes a gente chamava apenas de doença neurônio motor, eu vou citar aqui um exemplo, existe um gene que ganha um grande espaço dentro da questão de estudo em neurogenética, mais direcionado a parte de neurônio motor, que é um gene que se chama VCP, esse gene VCP ele se tornou uma grande uma grande grande problema e complexidade para nós no sentido de aprendizagem, O VCP inicialmente era relacionado isoladamente à forma de ela, depois a forma relacionada a algumas formas de demência frontotemporal, depois a associação das duas, depois a uma doença que não tinha nada a ver com a parte neurológica, que é a doença de peide, etióssea, depois virou um dos genes relacionados, descrito em 2013, relacionado a uma forma de doença de Charcot-Marie tipo 2, que é uma neuropatia não tem nada a ver, uma neuropatia periférica não tem nada a ver com aquela lesão do corpo celular, do neurônio motor inferior, e que depois ele vem ganhando, ganhando e ganhando mais espaço. Então, essas relações de coisas que pareciam isoladas entre si, é um caso isolado de Parkinson, ah, era um Parkinson porque ele já tinha idade muito avançada, essas interpretações para a gente hoje são diferentes em relação ao que eram até 10 anos atrás. Um exemplo disso foi de 2011 para cá, como eu comentei, a interpretação que a gente tinha da ela mudou completamente em termos de história natural, porque alguns pacientes têm uma característica de evolução distinta do outro paciente, porque algumas formas têm um envolvimento bulbar, tão mais importante, mais franco do que em outras. então isso que foi modificando. Isso falando apenas do VCP, se a gente for pegar gene a gene, tem gene que tem formas que são relacionadas a casos de glaucoma na família com ela, então é forma só em japoneses e a coisa vai andando nesse caminho. Então o conhecimento é muito grande, já é muito grande e tende a ampliar mais ainda. Então a perspectiva é essa mesmo, existe sempre um sentido também do diagnóstico no sentido do aconselhamento. Pelo menos essa é a minha impressão. Sua família mora onde? Taubaté. Temos de sugestão, alguém já fez algum exame genético? DNA? Sua mãe fez. Então aonde? Então comigo mesmo. Então foi aquele da Ela8, provavelmente. Então deve ser feita uma complementação, uma complementação, porque aparecem núcleos agora, um faz um gene, outro faz um outro, e de repente até um estudo um pouco maior chamado exoma. Também. Que é o estudo dos pacotinhos lá colocados. Torce importante fazer investigação. Tá? Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Valesca. eu queria informações a respeito do medicamento GM604 e em que fase ele está? Já que a gente falou de genes, ele está regulando 30 genes, eu não sei, né? Está na regulação. Qual que é o composto? GM604. Olha, confesso que de cabeça eu não não lembro de qual o estudo que está relacionado a esse composto. até, como eu falei, são mais de 300 estudos atualmente registrados nos Estados Unidos e mais de 500 drogas, mas esse confesso que eu não li ainda nada específico, pelo menos daqueles que nos últimos dois anos ganharam um destaque na mídia científica. Isso o professor conhecer eu não li a respeito ainda. Então, em relação a o que foi? Então, em relação a essas situações, o GM604, ele já está sendo avaliado em 10 anos. Já. Veja quanto tempo que passa. Na época, recebeu até uma proposta de um nome interessante que era um brotador de nervo. E recebeu até um nome mais recentemente de Genervon, não é isso? Ou seja, G de gene, nervon, nervo, ou seja, crescimento de nervo, que aparece. Não se mostrou ainda do ponto de vista terapêutico modificador da doença. Do que aparece? Fase 3. Já fez fase 3 já, até recebeu o nome. Entretanto, o pessoal que trabalha com esclerose lateromiotrófica não teve um estímulo grande de prescrição. Que aparece. Quando é que nós sabemos que algo vai ser modificador? Especialmente no Congresso Internacional. Aquele que ocorrerá lá na cidade de Orlando em dezembro deste ano. Então, talvez tenhamos essas informações já muito mais rapidamente. Antes, do comecinho até o final do medicamento, 20 anos. Hoje, já está sendo 10 anos já. Então, você está mais rápida a informação se vale a pena a prescrição de tal coisa. Nós temos que aguardar um pouquinho. É mais seguro. até para trazer a medicação. Boa tarde, Edson. Nesse simpósio em Orlando, vai ter representante brasileiro lá, aqui, vocês? Haverá. Haverá. Então, nós iremos representando a Escola Paulo de Medicina, a Abrela, o Instituto Paulo Gontijo, que cá esteve, também estará lá, a Arela, Rio Grande do Sul, estará lá, assim como temos uma associação no Rio Grande do Norte de outras doenças neuromusculares, e a Ela está incluída também, teremos representantes. Em relação a Abrela e a Neuromuscular, nós enviamos trabalhos científicos, trabalhos que nós aprendemos com os pacientes, eles nos ensinaram, eles nos contaram alguma coisa, e este ensinar vai ser passado para lá também. Trabalho de fonoaudiologia, de nutrição, de outros detalhes que nós fazemos aqui. Então, nós estaremos lá presentes. Eu gostaria de complementar, doutora Cariqui, vocês retornando do simpósio, a gente faz uma reunião onde vocês todos serão convidadas, a reunião acontecerá no dia 19 de dezembro. Anotem na agenda, já guardem a data. Três dias após. Após eles chegarem, tá? E aí... Termina lá, a gente já vem para cá. Eles têm que trabalhar duro para preparar as aulas em tempo recorde, tá? Para passar para vocês tudo o que eles ouviram lá. E isso é importante para proteger as pessoas. Por que que nós temos? Vai para China, célula-tronco, tomar célula-tronco, injeção de célula-tronco. Aí começa, vai para Israel, fazer, vai para a Alemanha, do seu Dorf, colônia e tal, não é remédio ainda. As pessoas, eu quero ser cobaia, cobaia não é um ser esperto. Não é ser esperto. Cobaia não é. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência nessas condições, para termos segurança, eficácia. E tem um detalhe muito importante. Desde a fundação da Abrela, que foi em 99, a Abrela já é uma moça, 16 anos já. Foi debutante no ano passado. A Abrela, ela conseguiu medicamento gratuito. Ela conseguiu portaria para o ventilador mecânico invasivo. ela briga por causa da nutrição. Em relação à nutrição industrializada, não foi incorporada, porque teve uma interpretação que a nutrição, aquela que a gente faz em casa, ela é igual a outra, ou às vezes até pode trazer um pouquinho mais de benefício. Então nós não temos, fazendo parte de portarias disto. Mas nós fomos ganhando muita coisa. E uma das condições importantes que a Abrela faz é o seguinte, o tratamento, ele tem que ser universal. O tratamento não pode ser por fila, por chegada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não. É universal. Se tem algo que funcione, tem que ser dispensado e disponibilizado para todo mundo. Essa condição das interfaces não é para um, dois ou três, tem que ser para todo mundo. E como é que a gente passa isso? Tem que passar de um jeito, tem que descobrir um jeito de passar. Ensinando as pessoas, via internet, não sei o que, com curso, mas é dispensado para todo mundo. É universalizado. Então não vai ter lista, não vai ter fila, assim como, olha, 20 pessoas vão ser sorteadas para fazerem o exame de DNA, por exemplo. Não é a forma mais correta, mas adequada. Mas nós vamos ter, juntamente com um grupo, descobrimos algo que seja mais adequado, mais ético, especialmente moral. Caso contrário, ela morre. Ela não tornar-se-á nunca uma senhora. A Abrela. E eu gostaria de lembrar que, devido a horas que a gente vai encerrando, não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta, eu vou passar a pergunta para o senhor, mas a Abrela está com o canal aberto com vocês, de segunda a sexta, por telefone pessoalmente e ininterruptamente por e-mail. As questões que vocês estão colocando aqui, vocês podem mandar no e-mail da Abrela, que os doutores que estão aqui, com muito prazer, vão responder e vão tirar as dúvidas. Nosso e-mail é abrela.org.br Podem mandar as dúvidas que vão ser respondidas, tá? A última pergunta, então. Boa tarde. Meu nome é Azélio. Surgiu uma dúvida durante uma das exposições. O paciente que já recebeu recomendação para o uso do BIPAP, não deve usar CEPAP? São duas coisas distintas. O CEPAP, ele foi dispensado para quem tem apneia de sono. Acabou. O CEPAP para aquele indivíduo com doença neuromuscular, por exemplo, esclerose lateral-miotrófica, ele precisa não só da entrada do ar, mas um controle para jogar o ar para fora também, que é o B-level. Uma das marcas do B-level, de dois volumes, é o BIPAP. BIPAP é uma marca. Sim, sim. Como Xerox é marca, como Boeing é marca, Bombril é marca. Por isso que é o ventilador mecânico não invasivo, dupla pressão, duas pressões, ou dois níveis, que é colocado. É o melhor. O CEPAP é só a entrada. Ele é para jogar o ar para dentro para quem tem apneia. Mas a aplicação dele é prejudicial para quem tem? Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Então, para um indivíduo que tenha doença do neurônio motor, porque o que acontece, no interior, o prefeito para ficar mais feliz com o seu orçamento, eu vou oferecer o CEPAP, cujo custo é lá embaixo, perto do BIPAP. Mas não. Para a pessoa com doença neuromuscular, incluindo-se esclerose lateral miotrófica, é o ventilador mecânico não invasivo, dois níveis, por exemplo, o BIPAP. É este. Para fazer. E nós vamos regulando a pressão. Pressão de inspiração, pressão de expiração, que é a primeira e a segunda. Gosto em pressão arterial. É a pressão de cima e a pressão de baixo. É a mesma coisa. Nós vamos vendo quanto que a pessoa precisa disto. E não se admite, portanto, essa pessoa, o CEPAP, porque não vai conseguir dar ar para ela. Adequado. Mas um outro detalhe muito importante. A pessoa com doença neuromuscular, incluindo-se esclerose lateral miotrófica, ela precisa de vento, ar. Ela não precisa de oxigênio. se chegar ao pronto-socorro, por exemplo, com falta de ar, leve o seu ventilador e ir lá para o médico, porque chegando lá no hospital, logo de cara, já vai o oxigênio. Logo de cara. E deprime o centro respiratório. Pode colocar, mas tem que ter o ventilador junto, porque senão deprime. Esse é um detalhe muito importante, porque ela precisa de vento, essa pessoa. e o BIPAP é o melhor. Muito obrigado. Acho que podemos começar a encerrar, né? Essa questão do oxigênio, a gente, quem já fez cadastro na Brela, ganha aquela carteirinha de advertência, onde tem essas instruções sobre o oxigênio, sobre a ventilação e não oxigenação. Se alguém não tem, a gente tem aí, a gente trouxe, está disponibilizando, para algum paciente, ela é super importante. Fala com a gente, se alguém não tem. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Alguém da plateia gostaria de fazer o encerramento dessa reunião? Com qualquer coisa. Algum dizer? Por favor, bem. Aqui na frente. Por favor. Muito prazer, Márcia. Dona Márcia vai fazer o encerramento. Eu quero dizer o seguinte, que todos nós vamos sair daqui bem mais humanizados. porque, segundo a doutora Cari, o ser humano, ele tem, acima de tudo, esperança. E nós, sabendo que temos essas mentes brilhantes aqui do nosso lado, vamos sair daqui extremamente esperançosos, na certeza de que realmente algo de bom vai acontecer. Porque é muita vontade e não desejo de que as coisas aconteçam. eu quero agradecer por mim e acredito que por todos os outros. Eu estou encantada com o trabalho de vocês. Eu já sou associada da Abrela por conta do meu marido e fico muito feliz. Eu vou sair daqui extremamente humana, humaníssima, porque eu estou cheia de esperança. Obrigado. Felicidades por vocês. Obrigado por vocês, Márcia. São jovens, acima de tudo são jovens. então ele ainda tem muito o que fazer. Que coisa linda. Deus que abençoe vocês. Felicidade, doutora Carita. O senhor foi me iluminado. Obrigado, Ben. Obrigado por vocês. Uma tarde linda, um final de semana maravilhoso. E que Deus nos acompanhe. Obrigado. 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 Obrigado.